Opa, tudo bem? Agora a coisa vai ficar interessante, hein? Hoje a gente vai construir um parser de HTML. Vamos lá, vou dividir a tela aqui. E eu vou precisar de outro arquivo para fazer isso, tá? Não vou conseguir fazer isso aqui dentro mesmo. Quer dizer, vou, mas vai ficar uma bagunça, né? Então, o meu parser de HTML vai receber o meu conteúdo. Ele vai receber start tag, end tag e text. E aí, ele vai fazer o seguinte, olha só. Conteúdo é igual a conteúdo.explique.bary .explique.bary 0 Buffer text é vazio. E aí vamos fazer assim, olha só. Buffer text é vazio. Buffer tag é vazio. Fali in content. Open tag é vazio. Fali in content. Se ele encontrar um sinal de menor, ele seta openTag como true. Se não, se openTag, não, se não, se i é igual a o sinal de maior, tag é igual a bufferTag.slic vazio zero. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, olha só, vou pegar letra por letra no meu conteúdo e vou olhar se eu estou abrindo uma tag, se eu estiver abrindo uma tag, eu vou setar openTag como true. Se eu estou fechando uma tag, se eu estou fechando uma tag, eu vou descobrir qual foi a tag que eu estou fechando, dando split aqui e aí vou fazer assim, olha só, tag startsWith barra significa que eu estou fechando uma tag. Se tiver função de endTag, eu vou chamar a função de endTag passando o nome da tag que eu estou fechando, de um em diante, porque aqui eu estou pegando com a barra, então barra eu vou chamar p, eu vou passar a função de endTag apenas p. Se não, se tiver função de startTag, eu vou chamar a função de startTag passando a minha tag. bufferTag é igual a vazio, openTag é igual a false. Se não, se tiver openTag, bufferTag mais igual a i. se não, bufferText mais igual a i. aí toda vez que eu encontrar um negócio desse aqui, eu vou fazer se text, text, bufferText e bufferText é igual a vazio. Então olha o que isso aqui vai fazer, ele vai passar pelo conteúdo olhando caractere por caractere e guardando esses caracteres dentro do bufferText. quando ele encontrar uma abertura de tag, ele chama a função text, se ela foi passada, dizendo ó, eu recebi esse texto aqui, toma o texto aí para você fazer o que você tiver que fazer com ele. e seto a bufferText como vazio. Por quê? Porque estou começando, estou na abertura de uma tag. O bufferText como vazio, você está independente de ter a função ou não. E aí eu seto, ó, abri uma tag. Daí para os próximos caractere, ao invés de eu acrescentar em bufferText, eu vou acrescentar em bufferTag, até que eu encontre o fechamento da tag. Quando ele fechar a tag, o que vai estar em bufferTag é o conteúdo da tag. Aí eu vou ver se esse conteúdo começa com barra, ou... Não, se ele começar com barra, eu vou chamar a função endTag. Se não começar com barra, eu vou chamar a função startTag. Isso aqui é um parser muito básico de HTML. Vamos fazer um teste com ele aqui, olha só. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui... Vou criar funções. Uma função para o conteúdo, chamada text. Uma função para o início de tag, chamada startTag. e uma função para o final da tag, chamada endTag. Beleza. Agora aqui a gente vai fazer assim. Element... Opa! Escreve direito aí. Elementos. É igual a uma lista. Não, vou nem fazer lista. Vou fazer um dicionário. Muito bom. Esses block elements ali eu posso tirar dali por enquanto, não tem problema. Se bem que eu vou usar. Deixa aí os block elements. Muito bem. Meu parser ainda não manda para mim os atributos, mas tudo bem. Então aqui a gente vai fazer assim. Import parser. parser.parse.html o content. Então na hora que ele parciar texto eu vou fazer document.insert, pk.insert o texto. Na hora que ele iniciar uma tag eu vou dar pass por enquanto. Na hora que ele finalizar uma tag eu vou fazer. if tag in block elements em segue em tk.insert uma quebra de linha. Vamos ver. Não fez nada. Ah, no final do processo todo aqui eu tenho que fazer assim, olha só. if buffer text in text text buffer text. Porque pode ter texto no final lá, né? aqui parser HTML content e eu preciso passar start tag, por isso que ele não fez nada. end tag e text. Quando ele encontrar uma start tag, um end tag e um text, ele vai chamar as minhas funções aqui em cima. Muito bem, olha aí, funcionou, tá? Tá encontrando as coisas. Tá, tá bonito. Interessante. Eu passo o seguinte aqui. se eu dar um strip eu vou ter problema, né? Deixa eu ver. É, olha lá. Já juntou as tags ali onde não devia. Então não é só strip. Strip é uma solução simplista demais. Questãozinha regular. E aí, também melhor. Muito bem. Vai ficar realmente bom. Eu vou criar uma variável document text que vai começar vazia. aqui em Go, a gente vai fazer global document text, document text é igual a vazio. e aqui ao invés de document insert, document text mais igual, daquele jeito ali. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Aqui em Go, a história. Aqui ao invés de insert também document text mais igual. Desse jeito. E aí, no final da função go, a gente faz document.insert tk.insert document.text Na hora que ele encontrar o início de uma tag, a gente vai fazer o seguinte. elements, aquela tag é igual a elements.get, aquela tag ou lista vazia. E aí, vamos dar a pend aqui, numa posição. E aí é o seguinte, as posições no tk são meio chatas. Elas funcionam assim, olha só, você tem um texto lá e você quer selecionar essa posição aqui. Você não conta os caracteres desde o início do texto, você conta as linhas. Então, aqui eu tô na linha 2 e aí eu tô no caractere 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2.5. Sabe? Meio chato isso aí. Não curto muito não. Então, aqui a gente tem que fazer assim. document.text document.text Aqui faltou dizer que ele era global, como eu tô modificando ele. . studies . count Nunca . count .edu . o ponto explique barra n menos um a lei é isso aqui vai pegar a posição e dentro da última linha a posição em que tal o cursor ali e na hora que eu der end tag e eu vou dar pend numa string ali mesmo eu vou só executar ver se isso funciona eu quebrei alguma coisa em seguida eu dou um link f string expression part cannot part cannot include backslash e eu vou usar em dois lugares uma função só para isso desse jeito né e aqui atende o o o o o e aqui aprende o o o o o o e no final vou imprimir elementos pontos e vamos ver por enquanto nada de errado né vamos lá o 1 a linha 32 reference before assign it faltou aqui um a gente é um o global o document text e Muito bom, então olha só, aqui agora eu coloquei o conteúdo na página e eu tô dizendo aqui aonde começa e termina cada uma das minhas tags, olha aí. Então a minha primeira tag é um h1, ele começa na linha 2 posição 1 e ele termina na linha 3 posição 0. Então ele começa aqui e termina aqui embaixo. Entrou uma quebra de linha ali por causa disso e tal, ok? Bom, vamos tentar só fazer o ajustezinho dessas posições. Ah, em tag aqui, ó. Eu vou adicionar a posição antes de eu acrescentar a quebra de linha. Vamos ver. Isso, então vai dar 2.1 até a 2.18, perfeito. Agora eu só preciso configurar esses elementos aqui usando o recurso de tags do próprio tkinter, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso. No final do Go aqui, olha só, eu vou chamar uma função chamada configuring tags. Por quê? Só para eu poder escrever isso numa função separada, porque vai ficando grande, que fica difícil de seguir a lógica depois, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. for el elements for document.edtag o elemento dark yang document.edtag document.edtag.edtag.ed e aí em seguida vamos fazer um tag config de h1 deixando o foreground assim, só para a gente ver se isso faz alguma coisa. Vamos lá, baby steps, né? Só esse passinho e vamos ver o que acontece. not enough values to unpack not enough values to unpack e aí e aí e aí Errei a lógica aqui, vamos deixar assim. ListIndexOutOfRange, para cada uma das posições, todas elas parecem que tem dois, tem o hr aqui. Isso aqui vai ser um problema, tem tag que não tem duas posições, então vamos fazer assim. Se lengthPositions é igual a dois, aí eu adiciono a tag no documento, em seguida configuro. Olha lá, tá vendo ali? Meu h1 ficou vermelhinho, não é? Não é vermelho que eu quero, obviamente, você sabe disso, não é vermelho. H1 eu vou querer, aqui eu vou precisar de font, quer ver? ckinter.font e o h1 A gente vai setar com fonte igual a tk, ponto fonte, ponto fonte, passando size igual a 18, maior, 24. O h2 Eu vou passar 18 O parágrafo Eu vou passar 12 A pegB A pegB A pegB Eu vou passar 12 A pegB Peso é igual a tk, ponto fonte, ponto bold i E o a e o a Não vai ter nada disso, vai ter foreground azul azul e underline U. Muito bem, mais uma chance para mim, vamos lá. Haha, olha aí, tá vendo? Agora tá aparecendo um site, olha aí, tem negrito no lugar de negrito, parágrafo com cara de parágrafo, título com cara de título, tá editável aqui ainda, né? Mas tá aí, construímos do zero o nosso navegador aqui, falando com HTTP, obtendo HTML, parágrafo com HTML, parciando HTML, colocando aqui na tela e cara, no browser aqui tem 80 linhas de código, no parser tem mais 25 e no requests aqui mais 22, tá? Tem umas 130 linhas de código aqui apenas para gente construir isso aqui no estado em que tá, né? Não vai se empolgando, é claro que o o Chrome não tem 130 linhas de código. Tem muita, muita, muita coisa para evoluir aqui. Mas o meu objetivo é que isso aqui te ajude a entender um pouquinho dos fundamentos da internet, do que que acontece por baixo dos panos quando você tem um navegador e você tenta fazer uma requisição. Você vai lá, digita alguma coisa na barra de endereço da Go lá, da Enter, né? E o navegador tenta requisitar o que que acontece nesse momento, como isso funciona, né? Espero que tenha te ajudado a entender aí. A gente vai continuar aqui, vamos corrigir uns bugzinhos, vamos polir umas coisas, vamos dar uma melhorada nele e tem alguns conceitos que são bem fundamentais da web que a gente vai aplicar aqui em cima agora e você precisa entender, beleza? É isso aí, não perca o próximo vídeo. Clica no joinha, clica no sininho, ativa a notificação para você não perder. Valeu!